Ouça uma palavra de vida Muito bem, nós estamos vivenciando essa fé do Espírito Santo na vida daqueles que o buscam. Em Atos capítulo 10, versículo 44, a Bíblia fala muito forte a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa que Deus menciona sobre a sua palavra. Pai, Filho e o Espírito Santo. É a terceira pessoa do Senhor Jesus. E a Bíblia diz bem claro a respeito dele. No capítulo de Atos capítulo 10, versículo 44, diz assim. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Maravilhoso, não é? Pessoa ali naquele momento, reunidas numa só fé, num só Espírito. E quando Deus, por intermédio do Senhor Jesus, falava, o Espírito Santo veio sobre ele, a terceira pessoa, e diz. E os fiéis que eram da circuncisão, que viram com Pedro, admiraram-se. Porque também sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito Santo. Você vê que aqueles que estavam ali, muitos deles gostariam de receber a presença de Deus. Às vezes a pessoa está lá fora, sofrendo, passando por momentos difíceis, e quer a presença de Deus na sua vida. Pessoas essas que de repente nem conhecem a Deus, mas já ouviu falar. O gentio ouviu falar do Senhor Jesus. O gentio ouviu falar que Deus verdadeiramente era o Deus que poderia trazer à existência aquilo que não existe. E o Espírito Santo, ele veio sobre todos aqueles que o buscam. Como diz aqui a palavra. Diz assim, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Porque também sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falando em línguas e engrandeciam. Adeus. Então perguntou Pedro. Porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Você vê que independente da pessoa, ela ser batizada na Iságua ou não, se ela abrir o coração, o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida dela. E foi o que esse Deus, ele fez nesse dia. Ele derramou sobre toda a carne o Espírito Santo. E ali converteu a muita gente que colocou os pés naquele lugar. Significa dizer que se o Senhor, a Senhora, colocar os pés na nossa igreja, a fim de buscar esse Deus, eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo de Deus virá sobre a sua vida. E para confirmar que o Espírito Santo estava sobre eles, Pedro pediu que eles viessem se batizar. Se batizar nas águas. Olha aí. E olha que eles já tinham recebido o Espírito Santo. E logo então, eles foram lá e se batizaram. Se fosse outrora, eles diriam não. Se fosse outrora que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles, eles iam dizer não. Porque estavam vazios de Deus. Mas uma vez, cheio da presença de Deus, o Espírito Santo tomou eles ali. E eles sentiram o desejo então de se batizar e entregar a sua vida de fato, de verdade, para Jesus. Por isso eu te convido, Senhor, a Senhora, que deseja estar aqui conosco. Buscando a presença do Altíssimo nesse domingo. Eu tenho a plena certeza que você vai ser cheio do Espírito Santo. Recebereis poder, eu desci sobre vós o Espírito Santo. E o poder de Deus estará sobre a sua vida. Vamos mostrar imagem de pessoas ali adorando, buscando esse Deus. Como você pode ver aí. Quer ver? Olha lá. Olha aí as pessoas buscando, adorando a Deus. Que maravilha, né? As lágrimas rolam naturalmente do seu rosto. Porque a presença de Deus envolve a esta pessoa. O Espírito Santo toma ela de forma poderosa. Pessoas que têm chegado a nossa igreja até sofrendo. Mas uma vez a presença de Deus entrando reina uma paz no coração dessas pessoas. Independente de qual seja o credo religioso dela. Independente se ela busca um Deus diferente. Porque quando ela chega aqui, ela é tomada pela presença do Espírito Santo. E ela passa a buscar esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus vivo. Né? E faz presente na vida dela. E o que vai acontecer se você está aqui conosco? Como diz aqui essa palavra. O Espírito Santo desce sobre todos os gentios. Olha que o gentio não queria nada com Deus. Mais uma vez sendo derramado o Espírito Santo. Tudo se fez novo na vida deles. E é o que vai ser feito na vida daqueles que colocaram os pés aqui. Tá bom? Avenida Teixeira e Souza 2525 aqui no Barre do Braga. Onde o povo estará buscando a presença de Deus. Só basta uma palavra e Deus vai tocar na sua vida. Uma palavra vai mudar a sua história. Uma palavra. Deus vai fazer milagres na sua vida. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós vamos mostrar agora relatos do poder de Deus com o nosso apóstolo Valdemiro Santiago. E vamos retornar depois com uma oração em seu favor. Olha as pernas daquela mulher lá, ó. Essas fotos aqui são sua, filhinha? É. Hã? Sim. Mas não está assim mais não? Não. Está curado? Estou. Começou no carnaval. Aí o senhor... No carnaval? É. Agora. Espera, mas... Explica esse negócio aí. Está falando de perna. Fala que começou no carnaval. Não, as feridas começaram a aparecer no carnaval. Ah, daqui a pouco você começou no... Cada uma, olha lá, as pernas dela. Misericórdia, hein? Estava braba, hein, filhinha? Estava difícil. Você foi no médico? Fui. O que que ele falou? O que o médico falou? Falou que primeiro que era alergia, depois falou que era psoríase, aí falou que se secasse, eles iam fazer a biópsia, mas não era certo de secar. Aí o senhor apareceu na televisão, quatro horas da manhã, o senhor orou, aí falou que tinha pessoas que estavam com uma ferida na perna, e que essa ferida ia fechar nessa hora. E quando o senhor acabou de profetizar, eu comecei assim, a sentir queimando. Eu posso mostrar a sua perna? Pode. Está fechado isso aí? Está. Então vem cá. Meu Deus. Levanta lá, você é a filhinha dela? Hein? É. É verdade isso? Uhum. Levanta lá para ver. Para mostrar. É mesmo, hein? Hã? Só tem as marcas. Eu estou vendo as marcas. As duas pernas. Jesus. Até em cima. Nas costas também. Estava. Ah, era o corpo inteiro? Era. O doido. Vem cá, vem cá. Vem aqui, bispo, por favor. Mostra as costas dela. Era o corpo inteiro, gente. Era uma coisa terrível mesmo. É. Foi curado através do programa. Esse programa, ele... Ele faz parte da história já desse país. É. Ele é o socorro de muita gente. Nesse momento tem gente. Olha as marcas nas costas dela, ó. Era tudo ferido, olha lá. Pode passar a mão. Passa a mão. Só tem as marcas. Tudo ali era ferido, ó. Por isso que ela disse que não aguentava mais. Quando ia tomar banho. Ardia, né, filhinha? Puxa. Hã? Eu ficava em casa chorando, pedindo para Deus me levar. Que eu não estava mais aguentando de tanta dor. Aí o Senhor entrou na televisão ao vivo. Começou a orar. Falei, Senhor, eu não vou nem duvidar que o Senhor é na vida dele. Porque eu sei que o Senhor é na vida dele. Eu conheço o Seu poder. Mas eu também preciso ser curada. E Deus me curou. Eu fui na igreja lá em Realengo também. Aí o pastor me viu. E eu falo, não, não vai ficar assim. Eu vou orar. E você vai ficar em sete dias. E vai começar a secar. E começou a secar. Aí eu fui de novo domingo na igreja. Ele falou, agora vai começar a sumir. Mas eu vou te levar lá na igreja. Lá na cidade mundial. Para mostrar para o apóstolo. O que Deus fez na sua vida. Acabou, né, filhinha? Acabou. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Essa obra é importante? É? É muito importante. Toma. Essa obra é importante, Brasil? Essa obra é importante? Qual é o valor que tem? Quanto é que vale isso? Quanto é que vale isso? Tem preço? Você quer saber quanto é que vale? Pergunta para ela o que ela teria coragem de dar para se livrar disso, dessa situação. Pergunta para ela. Você vai saber quanto é que vale isso. Não tem preço. E ela recebeu de graça. Porque o milagre não é comprado. Se fossem homens que fizessem milagres, certamente seria comprado. Seria pago. Se o homem fizesse milagre, seria pago. Mas como o homem não faz milagre, então é de graça. É. Por quê? Porque o preço foi pago. Foi o sacrifício de Jesus na cruz. Ele pagou o preço. Muito bem você viu aí relatos que comprovam a manifestação do poder de Deus. Com o nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Né? Nosso apóstolo, esse homem de Deus que tem buscado ali a presença de Deus de todo o coração. É algo muito forte que Deus tem feito nesse ministério. E o que Deus há de fazer na sua vida. Esse Deus Todo-Poderoso, qual as pessoas tem buscado de todo o coração. Eu quero convidar você para estar aqui. Nós vamos estar fazendo, né? Três consagrações de fé, de poder, de milagre. Uma no dia 7. Outra no dia 20. No dia 14. Perdão. E a outra no dia 21. Nós estaremos mostrando aqui pra você. Nós estaremos agora, dia 7, consagrando todos os dizimistas com o santo óleo da unção. E no dia 14, estaremos com a santa ceia do Senhor consagrando todos os dizimistas com o sangue do Cordeiro. Então tá aqui. E também estaremos nesse domingo, dia 21, consagrando os dizimistas com a água da purificação. Então no dia 7, o santo óleo. No dia 14, o sangue representando ali a vida, o coração das pessoas. E a água que veio para purificar. E também estaremos dando, graciosamente, para todos os dizimistas que colocaram os pés aqui nesse domingo, o bálsamo. O bálsamo. O grande perfume abençoado. Quando as pessoas receberem esse perfume, ela vai ungir toda a sua casa, toda a sua família. E ali a unção de Deus estará sobre a vida dela. Então eu convoco a todos que estejam nesse domingo conosco. Embora nós estamos vivenciando essa fé, fazendo, como você pode ver, colocamos aqui uma faixa, os 40 dias que a pessoa está passando pelo deserto, ou seja, as lutas, as diversidades, dificuldades. E depois os anjos ali vão servir. Quem são esses anjos? É a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, tirando ela desse deserto e dando para ela uma nova vida. Então todos os domingos estaremos aqui buscando a presença de Deus. A principal reunião é 8 horas da manhã. A primícia. Você vai deixar tudo e vai vir buscar esse Deus. Depois, às 10 horas, com o nosso amigo, o pastor Valdemar, estará aqui. E também às 3 horas da tarde. E esse amigo que vos fala, o bispo Marcos, estará buscando a presença de Deus aqui em teu favor. Nós vamos então preparar esse copo com água. Mas antes, eu queria chamar o pastor Paulo. O pastor Paulo vai estar aqui nessa quarta-feira. O pastor Paulo, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo. Dá aqui o microfone para ele. O senhor também estará aqui nessa quarta-feira. Olha para aquela câmera ali. Convida essa pessoa que de repente, ela quer estar em casa, triste, angustiada, mas quer ser cheia da presença de Deus. Convida ela para estar aqui. Com certeza, meu bispo, a paz. Eu queria dizer para você que o Senhor Jesus já está à porta. Está batendo na porta do seu coração. Então, faça o convite. Venha fazer parte, participar dessa grande concentração de fé, onde estaremos buscando a força de Deus. Se revestindo da armadura de Deus. Eu te convido para estar aqui amanhã, às 8 horas da manhã, às 15 horas e às 19h30. Vai ser algo muito forte, né? O pastor Paulo, o que Deus estará fazendo. Então, o pastor Paulo vai estar aqui. Avenida Teixeira e Souza, número 2525, aqui no bairro do Braga. Então, nós três estamos de mãos dadas aqui para abençoar a sua vida. Eu, bispo Marcos Roberto, esse amigo que vos fala, está aqui também o nosso pastor amigo, pastor Valdemar. E o pastor Paulo. Nós três de mãos dadas para abençoar a sua vida. Vamos agora nos preparar porque é momento de oração. Amo a ti, de todo o coração, meu Deus, ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal. Vem ouvir a minha oração. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé em oração e entramos diante da Tua presença, Senhor. Pedimos, meu Pai, pedimos em favor daqueles que sofrem, daqueles que têm passado por momentos difíceis, Senhor. Pessoas estas, meu Deus, que têm enfrentado tantas lutas, pessoas que têm passado por tantas dificuldades, meu Pai. E elas não têm ninguém se não for o Senhor, por isso aonde elas estiverem, que o Senhor estende as Tuas mãos, meu Deus. Vá de encontro ao aflito, ao necessitado, ao contrito, ao abatido de espírito, meu Deus. Vá de encontro àqueles que se encontram no leito de dor, num leprosário, num manicômio, num orfanato, num asilo, num presídio. Visita aqueles que estão na penitenciária, num cárcere, numa cela fria. Pai, mova as Tuas mãos, Senhor. Toca na vida dessas pessoas que já não aguentam mais a dor. Essa pessoa que clama de dia e de noite por justiça. A esses, meu Deus, que se encontram, meu Pai, aprisionados a um problema. Meu Deus, liberta eles, restaura a vida deles, Senhor. Faz o milagre acontecer. Eu peço, aonde estiver essa pessoa, assistindo essa programação, que a Tua Palavra vá de encontro a elas, meu Deus. Que a Tua presença vá de encontro a elas. E se tem alguém doente ao beber esta água, meu Deus, sejam curados. Ao beber desta água, receba a vida, Senhor. Meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, toca na vida delas agora. Consagra este copo com água. Abençoa, meu Deus, coloca o Teu poder, a Tua virtude, em cada molécula desta água. Que a Tua presença, meu Deus, se faz presente. Meu Pai, eu te peço, desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que dele beber, receba a vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, beba então desta água e receba a força de Deus. Graças a Deus, como você pôde observar nesta oração, nós oramos por todos os aflitos. Eu tenho a plena certeza que esta oração, Deus tocou na sua vida aí. Tenho a plena certeza disso. E se você estava sentindo uma dor, pode procurar, porque meu Deus acabou de te curar. E eu te convido para você vir agradecer. E se ainda está sentindo dor, venha, porque uma palavra vai mudar a história da sua vida. Avenida Teixeira e Souza, 2525, aqui no bairro do Braga, onde eu e meus companheiros estaremos aqui, prontos a te atender. Tenho a plena certeza que milagres vão acontecer na sua vida. Tá bom? Às 8 horas da manhã, às 10 horas, 15 horas e às 19h30 neste domingo. Durante a semana, é às 8, às 15 e às 19h30. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. 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 A mão de Deus está aqui.